Nesse canal existem mais de um Spike do Like Spike do Like original Spike do Like do multiverso E a minha mais nova criação Spike do Like Lego Que constrói 7 anos de azar na sua vida se você não deixar o like E falando em construção Hoje eu decidi construir o maior ecossistema de Minecraft Lego na vida real E pra fazer isso, eu passei na loja da Lego E comprei todos os sets de Minecraft que tinham lá Esse, 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 mais esse E são exatamente 17 caixas de Lego E o meu objetivo é montar uma sociedade autossuficiente de Lego Usando só essas caixas que eu comprei Onde o Steve possa ter uma vida feliz e saudável no seu próprio ecossistema de Lego Essa é uma base de Lego azul E essas são 9 bases de Lego azul Com tamanho de 100cm por 50cm E essas bases representam a água E esse vai ser o tamanho do nosso mundo Minecraft É impressionante Hora de começar No Minecraft, quando iniciamos o jogo Precisamos criar o nosso mundo E dar um nome a ele E o nome do nosso mundo vai ser Oncactus, é claro Quando você morre no Minecraft Você perde tudo que está no seu inventário E isso é realmente triste Mas as minifiguras de Lego não podem morrer Exceto se vocês fizerem isso com elas Hehe Vou arrancar a cabeça fora Então, eu vou tentar construir o mundo mais seguro possível E o primeiro passo de todo jogador é, claro É construir sua casa pra sobreviver Eu escolhi o meio do mapa pra construir a casa do Steve Porque fazendo isso, ele vai ter acesso a tudo próximo dele A casa não pode ser nem muito grande Porque precisaria de recursos demais Nem muito pequena Porque senão não seria seguro Eu construí uma casa simples, mais acolhedora Com todas as ferramentas que o Steve precisaria pra sobreviver a primeira noite Inclusive com uma cama e uma porta de madeira muito segura Que abre e fecha E claro, não podemos esquecer do telhado Agora é importante lembrar que quando anoitece no Minecraft Os monstros aparecem Então a próxima coisa que precisamos fazer É construir uma cerca ao redor da nossa propriedade Pra manter o Steve seguro Agora temos uma cerca Mas não é apenas qualquer cerca É uma cerca de lego O que significa que é praticamente inquebrável E pro Steve conseguir iniciar sua vida na selva Eu providenciei um baú Com algumas ferramentas E claro, um balde que pode ser muito útil Caso ele precise beber água Ou até mesmo multiplicar água Sim, Minecraft isso é possível O ecossistema está crescendo E árvores estão surgindo Um pouco de pedra Mais pedra Gaiola Paredes e detalhes Um pouco de água Paredes de aratórias Calços e ossos E voalá Um spawn de esqueletos Mas o Steve não tem medo de esqueletos E ele vai derrotar todos Porque esqueletos são ótimos aliados De jogadores que pretendem criar um farm de alimentos Afinal, o pó de osso que dropa do esqueleto Acelera o crescimento dos vegetais E vegetais me lembram Cavalo Ui Porque cavalos são herbívoros E comem vegetais E é exatamente o que estamos construindo agora Um celeiro de cavalo Cavalos são uma ótima maneira de se movimentar rápido E fugir de monstros E o Steve pode escolher entre dois cavalos O malhado E o pé de pano E é claro que ele vai escolher o pé de pano O cavalo mais rápido em corridas Mas por essa você não esperava Um esqueleto montado em um cavalo? Quem atirou essa flecha em mim? Você não fez isso Pé de pano ao ataque Não foi muito difícil acabar com ele A próxima construção eu fiz uma votação pra vocês escolherem entre uma aldeia de villagers Ou picos congelados pra colocar do lado da casa do Steve E com 77% dos votos vocês preferiram uma aldeia de villagers É claro Um ecossistema que se preze precisa ter pessoas Ou melhor Villagers E com os villagers por perto não vai faltar comida E é claro que eles precisam de uma casa E eu construí uma bem fofinha Olha a cara de feliz desse villager E nessa caminha eles podem até tirar uma soneca E cuidar da Nala Uma gatinha Ai que fofinha Além de villager ser um ótimo aliado Esse tá fazendo uma promoção Você se inscreve no canal E o Steve ganha um conjunto completo de diamante Obrigado pela inscrição Você pensou que nessa vila seria tudo mil maravilhas? Mas não Ela tá sendo atacada por um villager O que esse capitão villager tá fazendo aqui? Toma essa E essa E nunca mais volte onde não foi chamado Entendeu? Atacar o villager foi uma péssima ideia Porque agora o símbolo de Bad Woman tá aparecendo na tela E a raid começou E o maior monstro de todo o ecossistema agora tá atrás do Steve Acho melhor o Steve correr pra um lugar alto Já sei No Minecraft existe o ambiente Picos Gelados É um lugar hostil Onde poucas criaturas conseguem chegar Eu vou construir o pico congelado mais alto que eu consegui Guardado por uma cabra e um esqueleto com armadura de ouro Que fica protegendo o pico no topo da torre É mas acho que não tá tão alto assim Porque o monstro ainda consegue atacar o Steve Já sei Tive uma ideia Esse Steve atrai ele pra uma armadilha É só esperar o monstrão chegar perto e acionar a TNT Vamos lá Pode vir monstro bocó É A TNT não funcionou Mas o que é resistente e forte o bastante pra acabar com um boss igual esse A criatura que todo jogador raiz de Minecraft construiria Ou melhor criaria Pra definir sua vila de impostores e monstros Ele mesmo O Golem de ferro Ou melhor Iron Golem O Iron Golem tá batendo nele É Na verdade ele tá dando uma surra nesse monstrão Mas pera Enquanto o Steve ainda cuida da raid Eu vou expandir ainda mais o nosso ecossistema autônomo de Minecraft As Shanks estão carregando E junto com elas meus dedos estão na velocidade da luz Construindo um dos vendedores mais icônicos do Minecraft O vendedor ambulante Acompanhado por duas lhamas Chamadas Fred e Frederico E uma curiosidade Se você pegar 18 trigos e criar 2 fênus Você pode dar esses fênus para 2 lhamas E criar uma baby lhama muito fofinha Que foi? Tá achando que dá pra fazer isso em Lego? Hum Continuando O Steve finalizou o último villager E parece que a barriga dele tá roncando E o melhor lugar do mundo pra fazer um lanche É na padaria O villager fazendeiro vende de tudo Pão, bolacha, torta Dentro do baú tem até ovo E se você quiser pode tomar até o leite de cabra É, tudo estava mil maravilhas Até agora Surgiu um problema A crush do Steve corre perigo Ela foi capturada pelos pigs do Nether E o Steve precisa construir um portal Mas pra isso ele tem que coletar a obsidiana Coleta, coleta Coleta, coleta Coleta, coleta Constrói, constrói Constrói, constrói Ativar o portal e atravessá-lo diretamente Pro lugar mais difícil de sobreviver de todo o Minecraft O Nether Mas espera, não tem mais nada aqui? Claro que tem É porque vocês não esperaram minhas mãos terminar os gráficos É um lugar com muita lava Mobs perigosos Pigs com armaduras e espadas Wither Slime de lava E claro A crunch em apuros Logo na entrada do Nether tem um baú Porém esse baú está sendo protegido por um Wither furioso Nada que uma boa espadada na fuça desse esqueleto sacana pra ele aprender Hora de abrir o baú pra checar o que tem dentro Não brinca Um conjunto de armadura de Netherite encantada contra fogo É o dia de sorte do Steve Então com sua nova armadura o Steve foi em direção de salvar a crush Destruiu pigs raivosos Duelou contra slimes de fogo Toma essa E dessa Caiu em uma armadilha de fogo Mas não tomou dano Deu uma surra nos últimos dois porcos E salvou a garota E ele ainda teve a cara de pau de passar uma cantada na garota Gata Não sou creeper Mas quando te vejo Meu coração explode E ela deixou ele no vácuo Mas pera Agora que ela foi salva Onde essa garota vai morar? Temos duas opções de casa pra ela morar A primeira é uma casa perto de uma comédia abelhas Exatamente Ela vai poder colher mel fresquinho dessas abelhas fofinhas Ou ela pode morar em uma linda casa vermelha cogumelo Além de linda Essa casa possui dois andares e vista pra mata Só que por ser um cogumelo Atrai insetos e... É Acho que ela vai preferir a famosa casa das abelhas Relaxar e curtir um mel feitinho na hora de abelha E falando em famoso O dragão do fim é muito famoso E pra encontrar ele Você precisa usar a pérola do Ender Encontrar o portal do Ender Depositar muitas pérolas nele E dar de cara com o dragão negro gigante de olhos roxos Só não sei se você vai conseguir derrotá-lo Mas pera Foco na construção Porque... E agora a arena de batalha do Ender Tá sendo construída no deserto Inclusive essa arena tem um esmagador manual perfeito Pra esmagar a Illusion E essa arena é guardada por uma criatura mística Um Enderman Muito fofinho Mas parece que o Steve não deu muita mínima pra ele O Steve queria mesmo é assistir a última batalha do fim E falando em fim Essas foram todas as minifiguras de Lego que conseguimos nas 17 caixas E as top 3 minifiguras que eu achei mais fofinhas foram O Fred, frango frito, a ovelha roxa e o bebê zumbi Olha pra esse bebê zumbi É a carinha dele não engana porque ele é curioso E pra vocês terem noção de quantas minifiguras nós conseguimos Em todas essas caixas de Minecraft Eu conseguiria encher um copo de 1 litro cheinho de minifiguras E esse é o resultado do nosso ecossistema gigante de Lego Foram mais de 30 horas gravando todas as cenas com muito carinho Espero que tenha se divertido E como forma de apoiar esse vídeo Se inscreve no canal Um abraço pro Lucão Fiquem com Deus Tchau